Um esclarecimento em relação ao item da pauta da reunião anterior, de terça-feira, pauta da décima reunião pública ordinária da diretoria, o item 8, que tem um esclarecimento a ser feito, o secretário vai chamar o item e o doutor Reive, como relator, vai fazer o esclarecimento. Na verdade, é o item 8 da última reunião, foi a décima reunião pública ordinária da diretoria, e o processo 48.500.11.07.2011.21, que aprovou alterações na resolução normativa 255 de 2007. Um esclarecimento, essa resolução 255 de 2007, incluiu o mecanismo de cobertura tarifária referente à previsão de sobrecontratação e exposição involuntária da distribuidora do mercado de curto prazo. Essas alterações seriam aplicadas imediatamente nos processos, de forma a mitigar o problema de elevada exposição involuntária ao mercado de curto prazo, vivenciado por algumas distribuidoras. Em alguns casos, devido ao volume de exposição previsto e estimativa do PLD, até o final deste ano, a aplicação do mecanismo elevaria substancialmente o valor das tarifas. Entretanto, nesta quarta-feira, 2 de abril, foi publicado o Decreto 8.221-2014, que cria a conta no ambiente de contratação regulada, destinada a cobrir total ou parcialmente até 31 de dezembro de 2014, as despesas incorridas pelas concessionárias de serviço público, distribuição de energia elétrica, em decorrência de exposição involuntária no mercado de curto prazo e despacho de usinas termoelétricas vinculadas aos contratos com a Associação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. Essa medida, somada à possibilidade de redução da exposição dos distribuidores, após a realização do leilão de energia a zero, previsto para o mês de abril, permitem que a aplicação do mecanismo aprovado pela ANEL possa ocorrer somente a partir de 2015, sendo desnecessário o mencionado impacto tarifário decorrente da sua aplicação já em 2014. Dessa forma, a minuta original da resolução normativa, que altera a resolução 255-2007, foi modificada no sentido de não aplicar o mecanismo aprovado no processo tarifário no ano 2014. Portanto, no artigo 6º, nós vamos incluir um parágrafo único, que diz, nos processos tarifários realizados no ano 2014, não deverá ser considerado o repasse de custo estimado de que trata o inciso 2. Em decorrência dessa modificação, não será mais necessário a exceção que havia sido criada atendendo a uma contribuição da CPFL Energia, para antecipar o cálculo do componente financeiro relativo ao ano 2014, nos processos tarifários realizados em fevereiro de 2015. Adicionalmente, foi incluído um parágrafo que deixa mais claro que o mecanismo se aplica somente à exposição no mercado de curto prazo, porque foi involuntária. Essa é a nota do esclarecimento. Então, feito o esclarecimento, como o doutor Reive mencionou, a resolução não havia ainda sido publicada, então, aqui está sendo dada publicidade a uma complementação lá da resolução, tão somente, como explicado pelo doutor Reive, para deixar claro que a regra estabelecida na resolução, ela é claro que está valendo, mas, dado o fato superveniente, foi a publicação do decreto que cuidou de mitigar essa exposição no que é sede ao PEMIX para o ano de 2014, então, ele não tem efeito tarifário no ano de 2014, ele só vai repercutir na tarifa a partir de 2015, não é, doutor Reive? Ok? Feito o esclarecimento, então. Feito o esclarecimento, então.